O empreendimento Parque Viu 2, localizado em Oliveira do Douro, representa uma nova abordagem ao conceito de habitação moderna e sofisticada em Vila Nova de Gaia. Integrando ceremoniosamente com a paisagem natural, este projeto oferece uma combinação única de conforto, inovação e sustentabilidade. Os edifícios apresentam linhas modernas. Materiais de alta qualidade e soluções inteligentes que maximizam a eficiência energética e o conforto térmico. Localizado a poucos passos do deslumbrante Parque da Lavandeira, oferece a oportunidade de viver em harmonia com a natureza. O estádio municipal encontra-se nas imediações para proporcionar experiências desportivas mesmo ao lado de casa. O metrobús à porta de casa vai facilitar a sua mobilidade com ligação direta à linha de metro. vai conseguir deslocar-se de forma eficaz e rápida pelas cidades. O Parque Viu 2, em Oliveira do Douro, é mais do que um empreendimento residencial, é um convite para uma nova forma de viver. USED Legenda Adriana Zanotto